E a transição do Vale Tudo pro MMA e hoje que se tornou esse esporte cara, mas é o que eu te falo eu não esperava o que ia acontecer não esperava era tudo amor amor e aquela coisa de se testar começou com isso tirar onda, de repente até na época de solteiro pegar as gatas se auto afirmar cara, era o que tinha então, voltando pra essa história dessa sua ida pra chutebox, naquele momento você falou aí um pouco você foi mais na intenção de treinar pra voltar a lutar ou já com a intenção de que, porra meu irmão eu vou de alguma forma ensinar a eles nada, foi muito natural primeiro eu tive que sobreviver entendeu, porque por exemplo no começo eu não pude mostrar muito as minhas coisas imagina ir na casa dos outros e querer fatiar o bolo e pegar um pedaço meu irmão você entrou pra treinar pra treinar ele faz um treino dos caras a gente carioca meu irmão é sempre um cara mais aberto chega, troca ideia aquela coisa a galera do sul não é mal educada mas é fechada frio porra meu irmão a galera mais resguardada que a gente tava falando e cheguei lá carioca porra meu toda aberta todo felizinho meu irmão de carne nova porra faixa preta de Grace meu irmão então os caras bicho era testado todo dia e tinha a galera mais nova e tinha os profissionais então ou seja era sal todo dia meu irmão de manhã à tarde à noite parceiro e door flex só que meu irmão foi criado por Grace só coisa braba meu irmão então fui ficando aí com o tempo comecei a dar as aulas particulares pro Vanderlei que o Rudioma pediu a princípio não era o técnico não era o cara que liderava o jiu-jitsu quem era? não ninguém não tinha como eu te falei os caras não eram aceitos nas academias e ninguém conseguia ficar tiveram pessoas que tiveram passagens lá não fui o primeiro a estar lá mas a minha foi a maior contribuição e a maior parceria de sucesso foram nove anos de sucesso lá dentro eu fiz campeões mundiais de jiu-jitsu muito animal chute boxe sendo campeão mundial com vários atletas campeões brasileiros pô longevidade de pessoas dentro de seletivas do ADCC pô cara foi um trabalho alucinante e pô cara Shogun mostrando o jiu-jitsu que mostrou o Ninja mostrando o jiu-jitsu que mostrou pô Vander Heine como eu falei não sendo finalizado a Cris Ciborgue foi até a faixa roxa comigo pô botava ela pra lutar contra homem mesmo e ela ganhava os campeonatos porque não tinha menina do peso dela então cara foi um trabalho honesto no sentido de eu mostrei o jiu-jitsu entendeu então então cojumilou muito eu acho que era a perna fraca que tinha o elo fraco e eu complementei isso e a galera fez o que fez junto com a BTT sendo os maiores times do planeta o que era legal daquela época que tudo era verdadeiro o trash talking não era trash talking era de verdade era de verdade chegar ao hotel diferente tudo diferente mas havia muito respeito porque sabia que via vim chumou grosso venta lá venta cá exatamente todo mundo confiava e sabe o que é legal que quando você recebia o comunicado que você ia lutar contra os caras era como se você estivesse botando a camisa da seleção brasileira pra jogar entrar em campo ninguém via como um fardo eu via que meu irmão tipo porra legendário vou lá pra matar ou morrer mas eu vou agora representar a minha família cara era muito maneiro então e o mais maneiro hoje que eu tenho porra meu irmão todos os caras que eu era amigo talvez não tanto porque havia rivalidade dentro do próprio jiu-jitsu hoje eu encontro a gente porra meu irmão é como se fosse um irmão cara como eu vejo eu tenho quase 30 lutas de vale tudo MMA eu vejo todos os caras como irmãos eternos que o vínculo que nós tivemos ali durante 15 30 uma hora que na época era sem luva não tinha tempo é de eterno a gente teve uma cumplicidade uma coisa tão verdadeira que é quase transcendental é verdade nos entregamos de uma maneira que nenhuma outra coisa acho que entrega talvez só você com a natureza fazer um sufo de 30 metros ou você pular fazer um skydive sei lá fazer um escalado assim isso aí são as coisas o que eu equiparo é de você ter essa cumplicidade com Deus com Jesus com a espiritualidade aflorando meu irmão então por isso que os caras são meus irmãos falo com todos os caras que eu lutei e todos os meus irmãos de sangue do tatame ou do octógono do ringue o que quer que seja meu irmão é porque aquilo isso acho que está muito conectado com o que a gente falou também você principalmente com a vivência que você tem experiência que eu acho que isso também faz muita diferença você vivenciou esse negócio você não foi só um que poderia ser também não tem mal nenhum nisso ou até um bom técnico mas você você experimentou ali meu irmão você saiu na porrada mesmo numa época como você está falando que a galera ainda não não entendia muito não era muito não era ainda um esporte defendia a honra outro ia porta fechada na academia que tinha muito também muito eu tive o prazer de reviver a década de 80 e 90 em Curitiba que eu tive que fazer um varzinho lá né dentro do vestiário lá do Pride algumas nos parques cara que faz parte do processo hoje não é politicamente correto mas a evolução do esporte foi através disso exatamente defender o time defender a modalidade então como você falou foi uma transição cara que graças a Deus eu vivenciei eu dentro do esporte de luta eu lutei tudo que você possa imaginar judô wrestling fiz lutei lutas de muay thai lutas de boxe jiu jitsu nem se fala submission pô fiz seletivas de ADCC as primeiras fiz oito mundiais se não me engano tive pod em dois então eu tive uma carreira muito feliz antes do Vale Tudo e do MMA que foi por contato que não se tinha muita mídia então ficou pra trás é uma coisa que é um saudosismo absurdo e a transição do Vale Tudo pro MMA e hoje que se tornou esse esporte cara mas é o que eu te falo eu não esperava o que ia acontecer não esperava acho que ninguém esperava era tudo o amor amor e aquela coisa de se testar começou com isso meu irmão tirar onda de repente até na época de solteiro pegar as gatas se auto afirmar cara era o que tinha e os nossos campeonatos lá meu irmão foi muito rico eu não mudo nada porque como eu falei a maioria não foi pensado mas foi no bom senso no caráter e seguindo o fluxo entendeu é o que eu costumo falar o pessoal fala que o cavalo selado passa uma vez ele não passa ele passa várias se você estiver produzindo se você estiver fazendo por onde as oportunidades vão aparecer em você inclusive vai escolher qual é melhor pra você qual é a tua vivência então eu vejo dessa maneira o pessoal fala vou cavalo selado não tem esse cavalo selado eu não passo uma vez não tu tá na inércia a inércia mata sofre movimento vambora tu é inundado de lama até o pescoço meu irmão fica se limpando se deixar tu vai subir no teu nariz tu vai se afogar então é a maneira que eu penso e a luta te proporciona isso você não desistir você tem a mente forte pra saber que aquilo ali é um processo pra tu melhorar agora se estiver com aquela nuvem em cima de tu e ficar nela ali tu vai tomar um raio na cabeça e se vacilar tu não levanta mais é verdade e se vacilar